Porque estou aqui só pra você Por mais que eu tente lhe dizer O quanto eu sinto por você Como é possível não saber Que eu te quero Por mais que eu tente lhe dizer O quanto eu sinto por você Como é possível não saber Que eu te quero O quanto eu sinto por você O quanto eu sinto por você